Música Palavra vive e eficaz 2 Coríntios capítulo 6, reciclo 14 diz Não se põe em julgo desigual com descrente Pois que tem em comum a justiça e a maldade Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas Um julgo é uma peça de madeira Que une dois bois para trabalhar em sintonia Compartilhando o mesmo peso Um julgo desigual Distribui de forma diferente o peso Isso só acontece quando há uma diferença nos animais Na altura, na capacidade A Bíblia nos ensina que nós devemos casar com alguém Que tenha a mesma fé que nós Uma pessoa que tenha o mesmo propósito, a mesma visão Quando não seguimos esse princípio Uma hora no relacionamento o peso vai ser demais para suportar E a Bíblia nos ensina que nós devemos esperar E tomar a melhor escolha Porque quem ama, espera E quem espera, desfruta do melhor de Deus Palavra vive e eficaz em um minuto E até a próxima